Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Muito prazer! Eu sou a Liz, você está no canal Trecos e Tarecos Crochê. E hoje, gente, eu vim aqui mostrar pra vocês o meu tapetão surpresa, tá? Que vocês já viram a primeira e a segunda parte dele aqui e não sabem como que ele ficou concluído, né? Vim com uma proposta de apresentação um pouco diferente, tá? Do que vocês estão acostumados ver aqui na plataforma para esse tipo de conteúdo, tá? Mas eu sou dessas que gosta de exibir aí as obras de artes, né? Feita por ela mesma. E eu vim com uma proposta de decoração um pouco diferente para o meu vídeo de apresentação hoje. Espero muito que vocês gostem, tá? Comenta aí pra mim se você gostou, se você achou exagerado, tá bom? Então, vamos lá conhecer o meu mega tapetão redondo surpresa que é um encanto, gente! Então, fiquem à vontade. Eu quero muito like nesse vídeo se este modelinho vintage também arrancou suspiros aí do seu coraçãozinho, tá? Eu amo esses modelos vintage, gente! E ele ficou gigante! Ele ficou com 1,65 de diâmetro, tá? E ele ficou pesando 1,2 kg. Olha só que lindo, gente! Eu coloquei esses pontos no acabamento final aqui pra dar um pezinho, tá? Levando em conta que ele tem bastante correntinhas, então, ele ficou um pouco leve aqui. Então, eu pesei o acabamento dele, tá? Mas, você pode mudar o bico de acabamento aqui, você pode mudar pra ele não ficar levantando aqui, tá? Lembrando que é uma peça que a Liz foi confeccionando e gravando já pra vocês, tá bom? Então, vale sim ajuste se for preciso, tá? Mas, eu amei ele, gente! Amei ele mesmo de paixão! Eu já fiz alguns tapetão redondos, mas esse aqui roubou meu coração por completo, gente! Ele ficou muito lindo, tá? E ele é rápido de ser confeccionado e ele é econômico, tá? Também dá pra utilizar como toalha de mesa, tá? Eu tenho uma mesinha aqui em casa, mas é a mesa de piscina. Então, ela é um pouco pequena, eu não vou pôr, porque ela vai ficar quase arrastando no chão. Mas, pode sim ser utilizado como uma toalha de mesa, redonda, tá? Porque ficou bem delicado. Então, meus amores, conta aí pra mim! Você também gostou desse modelo vintage? Deste tapetão aí, surpresa que eu fiz suspense a semana toda. Fui largando partes de videoaula e não mostrei ele como ele era completo. Só pra deixar vocês bem na curiosidade. Então, se você gostou deste tapetão, já tem a videoaula dele aqui no canal, tá? Os links da primeira e segunda partes estarão na descrição do vídeo, tá? Eu deixei o cone de barbante aqui pra mostrar pra vocês, tá, pessoal? Que eu utilizei um desse cheio e sobrou esse tanto aqui do segundo cone, tá? Foi 1,2 kg de barbante. Na ordem 6 e agulha número 4, tá bom? Se você quiser confeccionar ele em linhas finas, pode sim estar confeccionando ele com linhas mais finas. Lembrando, tá? Que influenciará, sim, no tamanho, tá? No tamanho, no resultado final da peça, tá? Então, é isso, meus amores! Espero muito que vocês tenham gostado! Se gostou, deixe seu like, comenta aqui pra Liz que ela fica muito feliz. Compartilha esse vídeo. E se você gostou da minha apresentação aqui, da minha decoração do tapete, também deixa aí o seu comentário, tá? É uma nova proposta. Vamos dar o valor merecido para as nossas peças. E elas têm que se brilhar, elas têm que se chamar atenção. Elas têm que ser realmente apresentadas da maneira que elas merecem. Porque são feitas com tanto carinho, né, meus amores? A gente leva dias, leva horas. É um trabalho totalmente feito à mão, muito delicado. Merece ser apresentado com muito glamour. Um beijo no seu coração. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com muito. Fiquem todos com muito. Fiquem todos com muito.